a galera essa coisa aqui é meio complicadinha mas eu tenho que fazer uma costura aqui ó pra ficar aquele detalhezinho do banco recaro e daí aqui atrás tem um arame ó tem que amarrar eles rapaziada aí ó puxa com desculpa o barulho rapazes a tv tá ligada puxa com a gata aqui no arame já era primeiro galera além dos bancos a gente decidiu cobrir a frente que debaixo aqui com esse mesmo tecido ali também ó cada hora e os bancos também está quase pronto rapaziada mostrar pra vocês depois ali olha aí galera olha que top que é esse tecido rapaziada e aqui embaixo é essa caixa né aqui é uma madeira que a gente fez pra encaixar até aqui no final da coisa aqui da gabine nosso sub tá meio feinho mas a gente não vai trocar porque esse sub que toca demais olha aí a gente tá segurando ela com essas um grampinho que sobrou né é o que sobrou do tecido rapaziada a gente faltou entendeu ali ó tem um pedaço bom faltou o tecido entendeu esse e é caro esse tecido rapaziada sem pau metro a gente não vai comprar mais um metro só pra fechar isso aqui entendeu então a gente vai então nós fazer umas emendinho aqui já era ó galera aquela parte lá mesmo ficou top embaixo ali ó a gente teve idéia de colocar um isso aqui ó ali ó um acabamentinho pra quem não sabe o que é isso aqui é negócio de calha rapaziada de alumínio mesmo para raio que eles colocam em prédio beleza a gente fez uma também para prender bem o pano embaixo deixa bem esticado e para dar acabamento mais filé embaixo a gente fez isso aí depois a gente dá uma polidinha que fica bem cromadinho fica legal legal aí galera agora tá vindo uma das coisas mais esperadas rapaziada a cama eu não mostrei pra vocês como é que ficou ainda e vou falar pra vocês já faz uns três dias não trabalhando nesses estofados que é uma coisa meio complicada e a gente só tá mexendo de noite porque de dia a gente aproveita para fazer outras coisas que é aqui na rua é ficar na rua e o que a gente pode fazer dentro de casa que são os estofados a gente está fazendo a noite então já estão as três noites nessa mexendo mas hoje graças a deus vão começar a montar aqui é os bancos ficaram prontos que eu vou falar pra vocês é não ficou um trabalho perfeito porque a primeira vez que a gente trabalhou com estofado mas eu acho que pra ser a primeira vez e como foi nós mesmo que fizemos eu quero falar que eu acho que ficou muito muito top muito bom mesmo vou mostrar o resultado pra vocês já já mas antes disso eu quero falar um negocinho pra vocês aí vou apostar um pouquinho na sorte rapaziada que vocês acham de concorrer a nossa lancha pra você que ainda não comprou um número da nossa rifa da lancha galera ajuda nós aí rapaziada vamos vender cada vez mais esses números aí já vendi bastante galera agradecer todo mundo que já faz parte da rifa da lancha mas você que ainda não faz parte bora embora concorrer um pouquinho da sua sorte e ajudar a gente para estar reformando a sua caminhão galera é o seguinte é é 40 reais cada número do sorteio da nossa lancha e com esse número rapaziada você vai estar concorrendo o sorteio vai estar nos ajudando e ainda vai estar ajudando uma instituição de caridade porque uma parte do valor da rifa nós estaremos doando para uma instituição de caridade então pra você que ainda não comprou um númerozinho embora compra aí para estar ajudando nós aí beleza galera o link do vídeo explicando bem certinho sobre a rifa é o primeiro link da descrição e na descrição tem todas as regras bem certinho sobre a rifa beleza agora vamos jogar o banco pra cima aí galera chegou a nossa cama galera olha aí rapaziada olha aí mano que da hora que ficou galera galera dá de acreditar que isso aqui da nossa 112 mano olha que top que ficou isso agora o outro pedacinho da cama olha só galera não dá nem acreditar que eu que a nossa 112 mesmo mano que da hora você tá doido nossa agora sim e maluco do céu e aí galera o que acharam do nosso nosso estofado em deixa nos comentários que vocês acharam aqui é o seguinte agora é nessa parte aqui ó não vai ficar assim a gente vai botar um 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 negocinho que vou mostrar pra vocês mas olha a qualidade do serviço rapaziada é como eu falei né a gente é a primeira vez que a gente fez ó cara alguma coisinha vai ficar galera que a gente ó aqui ficou uma pontinha a gente nunca fez isso nossa vida rapaziada mas então eu acho que pra quem fez a primeira vez tá mais do que bom cara olha isso ficou muito da hora muita hora mesmo já já também primeiro a gente vai fazer esse negócio embaixo mas já já a gente vai trazer o banco do motorista o banco do motorista foi complicado complicado mas até que ficou legal mas como eu falei uns detalhes ficou porque a gente não tem a prática mas ficou bem legal isso aqui ó olha que top que vai ficar isso aqui olha só meu deus do céu que top 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 ficou muito legal já vou mostrar pra vocês como é que ficou todo o banco do motorista também vou botar o porta porta copa que eu tinha falado pra você que eu tinha olha aí rapaz ó ó credo olha aí galera padrãozinho que ficou rapaziada só aqui ó pode ver que faltou um pedacinho dessa redezinho aqui porque a gente comprou e faltou aí mas amanhã a gente vai comprar esse e costurar o resto aqui na beiradinha mas olha só que top ficou Paulo tá botando um trilhozinho uma cortina que a gente comprou junto com o painel satélite rapaziada a gente comprou tudo junto com as peças e a cortina veio junto galera uma cortina preta bem da hora aí vai ficar show olha aí galera olha que top coisa na finaleira quando deixar bem organizadinho eu gravo pra vocês mais um pouco mas já dá de ver que mudou ah e o encosto de cabeça do banco lá rapaziada a gente vai pintar ele com a mesma cor porque a gente não conseguiu fazer no tecido beleza mochilinha que a gente ganhou do inscrito do canal aqui ó a gente apelidou ele de Pablo Escobar rapaziada que tem o bigorinho igual do Pablo Escobar valeu mano tamo junto brigadão vê se aparece em casa aí tá direto aí hoje não apareceu não sei que deu mas agora ficou chique rapaz ó antes de deixar tudo meio jogado agora tem a maletinha top uns bolsinho no lado aqui pá bem da hora olha aí rapaziada cortinona nova nova não é usada mas a gente pegou no ferro velho lá vamos semi nova pretona show de bola antes a gente não tinha essa cortina assim que atravessava aqui galera agora a gente resolveu colocar essa aí e também vamos colocar as cortinas aqui que fecham as laterais né tem tudo a gente pegou tudo rapaziada pegou aquela ali pegou as laterais tudo certinho meio comprida né a queda 124 ah tá tava num 124 batido lá galera a gente arrancou fora é é cedo acho isso aqui cara bem da hora o tecido olha aí galera como é que ficou o banco recaro aí rapaziada ó o banco do motor só tem que pintar o encosto ainda mais assim que a gente vai fazer amanhã e ó legal legal a cortinona já fechadinha só puxar um pouquinho aí ó aí só ela ficou comprida né vamos cortar para costurar depois embaixo o acabamento mas ficou muito 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 top 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 demais galera aqui na alavanca da marcha também eu já vou mostrar para vocês e na alavanca da marcha seguinte galera a gente vai colocar também a sanfoninha marrom e olha vai ficar marronzinho até embaixo também então vai ficar muito top top mesmo beleza galera ficou show demais chuchu e os curtinhos agora a gente já deixou pronto também ó com o filézinho a gente reduziu elas e costuramos essas rendinha ficou bem certinho na altura do banco ali mas eu acho que agora finalizou a parte do banco essa parte dos bancos está finalizado ó a sanfoninha da marcha também ali né eu acho que agora essa parte do banco finalizou vamos ficar finalizando as coisas do painel aqui ainda depois da boa limpada nessa bagunça aí ó é uma esfregada nesses bancos também que já surgiu um pouquinho na hora da montagem mas é isso aí galera tá parte do banco tá finalizado banco cortina ficou show de bola finalizado não galera vou falar só falta só nós a gente colar aquela rendinha aqui ó botar uma rendinha aqui e na pontinha da cama lá que também não que faltou não conseguimos acabar mas é isso aí galera quero que você deixe nos comentários aí como é que ficou o que vocês acharam dos bancos aí ficou top na minha opinião ficou top demais rapaziada beleza claro como eu falei foi a nossa primeira vez que a gente fez ó ficou alguns detalhezinhos entendeu ó a costura torta também que a gente não tem a mãe galera daí é meio complicado meio complicado mas acho que passei a primeira vez ficou filé demais beleza pode ver aqui no fundo aqui também nós embaixo da cama nós também botamos tecido a cama o fundo olha aí galera ficou na minha opinião ficou muito muito top mesmo eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam só para nós ver o que vocês acharam se a gente serve para um tapeceiro ou não olha como eu falei falta aqui né só esse restinho aqui ó essa rendinha e olha embaixo também como é que a gente fez eu acho que ficou muito legal mano olha vou falar para vocês que a gente para assim para olhar mano é nem parece o mesmo caminhão nem parece a nossa 112 é ficou muito lindo é sem palavras para nós mesmo galera mas é claro que além de a gente estar fazendo isso aí eu quero agradecer muito vocês agradecer de coração mesmo porque se não fosse o dinheirinho da rifa da lancha para quem não sabe a gente já está vendendo a gente já está vendendo bastante rifa até quero vir convidar você que não faz parte dessa rifa ainda vem fazer parte ajuda nós aí compra um númerozinho para estar nos ajudando e ajudando também uma instituição de caridade porque parte do valor a gente vai estar doando para uma instituição e você vai estar concorrendo a nossa lancha galera beleza então como eu estava falando a gente para se empolhar meu deus cara não é não é a nossa 112 a gente está muito feliz cara a gente falar bem a verdade a gente nunca imaginava nunca imaginava até imaginava sonhava na verdade com interior massa assim só que não para agora entendeu mas como eu falei é rifa da lancha está vendendo bastante eu primeiro na verdade o primeiro dinheiro da rifa nós ia estar gastando na na lancha mas vocês eu vi que muita gente comentou não em vez de gastar primeiro na lancha faz primeiro caminhão de você para você poder trabalhar e depois vocês fazem a lancha então é isso que a gente está fazendo agora esse dinheirinho que está entrando da lancha a gente está reformando nosso caminho fazendo a interna fazendo por fora que vocês estão acompanhando aí é tudo com o dinheiro da da rifa graças a deus mano claro um pouquinho a gente teve que tirar do nosso bolso também porque a gente não vendeu um monte de número mas está vendendo legal então eu quero agradecer vocês aí é também tem uma coisa galera eu falar para vocês que tudo que a gente está fazendo aqui é nós mesmos que não estamos fazendo então a gente acaba que não gasta muito dinheiro porque se torna barato a gente só compra o material ea mão de obra é nós mesmos que estamos fazendo porque para quem não sabe o que se torna caro mesmo é a mão de obra eu vou dar só um exemplo para vocês mais que o que aconteceu essa semana a gente a gente começou montar o banco recaro galera e acabamos se assustando que achando que não ia dar conta sabe que que a gente fez eu e paulo nós decidimos pegar esse banco e levar no estufador chegamos no estufador e perguntamos quanto é que você cobraria só para costurar só a costura porque o tecido a gente tinha e a gente também já tinha recortado todos os pedaços certinho então chegou lá a gente precisa só costurar o banco quanto é que você cobra sabe quanto que eles cobraram 300 reais então eu acho que é muito dinheiro mano 300 reais é muito dinheiro só para fazer isso entendeu porque querendo ou não todo tecido que a gente comprou aqui para dentro da gabine aqui da da cama do banco aqui dessas partes de baixo passou um pouco de 300 reais chegou perto deu 500 e pouquinho mas é todos os tecidos galera daí o cara vim cobrar só 300 vim cobrar 300 pilas só para encapar um banco só para costurar então sendo que a gente é da o tecido a gente é da linha é da tudo mano é coisa de meio dia ele costurava nem meio dia né que os caras têm a prática costurava cobraram 300 reais então eu acho que na parte da mão de obra a gente está economizando muito dinheiro graças a deus que a gente tem esse donzinho de tá fazendo essas coisas né sabe fazer muita coisa eu vou falar ser sincero para vocês eu não sei que nem o paulo mas eu sempre tô auxiliando ele claro eu tô aqui gravando muita gente acha que eu tô aqui só com a câmera gravando mas não é o tempo que eu não tô gravando eu tô ajudando tanto é que eu não consigo mostrar para vocês tudo que a gente faz porque eu sempre tô ajudando e às vezes a gente está tão corrido que não consigo nem gravar para você de tão corrido que está mas é isso aí galera acho que já foi demais então nossos bancos estão prontos os próximos vídeos vão estar vendo mais deles vão estar vendo também sobre o interior da 112 que nós estamos finalizando ele também já tá praticamente pronto mas eu não vou mostrar para vocês aí agora então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado deixa nos comentário espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa nos comentários aí que vocês acharam só para nós ver rapaziada que eu gosto de saber se vocês gostaram ou não e se como eu sempre falo se você tiver alguma ideia alguma opinião para nós tá fazendo a 112 deixa nos comentários aí que a gente sempre tá lendo e a gente sempre tá tirando ideia e a ideia de vocês é muito bem vinda beleza então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal você que ainda não é inscrito ajuda nós na rifa da lancha aqui na descrição tem todos todas as informações sobre a rifa da lancha tem um número de WhatsApp para contato também para tirar mais informações para você aí e vamos lá galera vamos ajudar um pouquinho nós aí beleza galera tamo junto até o próximo vídeo e valeu